Tem gente que entende mal a empatia. Empatia não é você concordar e nem sentir o que a pessoa sente. Isso é impossível, isso é bobeira. Ninguém vai sentir o que o outro sente. Mas o que você pode conseguir, se você exercitar, e é uma característica inata do ser humano, que a gente exercita, é compreender o estado psíquico da outra pessoa e entender que você é semelhante a ela e que você pode passar por aquilo também. O motivo que levou a pessoa a ter aquele sentimento, aquele afeto naquele momento, você não precisa concordar. Mas você fala assim, cara, eu já me senti dessa forma em outra circunstância. Você pode até no fundo falar, cara, eu acho que não precisava estar desse jeito. Mas ela está, tudo bem. Eu sei porque eu já estive nesse jeito. Ouvindo legal e demonstrando essa sintonia, muitas vezes é o que as pessoas precisam. No segundo momento, viu que a pessoa está num quadro depressivo, ou na possibilidade de um quadro depressivo, ninguém precisa fazer diagnóstico, é recomendar uma ajuda profissional. E prestar uma ajuda material também, se é concreta, que eu digo, se a pessoa precisar. Fazer uma compra no supermercado, levar um filho no colégio. Às vezes isso parece que não tem a ver e tem tudo a ver. Levar ela para o tratamento.